Se você tem vindo de falta de sintonia, desentendimento, não consegue se conectar com as pessoas, as pessoas não entendem você e você não elas, ou até aquele crush lá que você tenta falar uma coisa, ele entende bem, não está dando nada muito certo, hoje pode ser um dia em que uma porta se abre e você tem que aproveitar. Vem comigo para conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Rogério Temporinho, você está no Sabedoria Cósmica, Espiritualidade, Tarô, Astrologia e outras cositas mais. Então já te peço para se inscrever no canal, para ficar aqui grudadinho com a gente e também ativar o sininho para você receber as notificações. Olha só, tem uma lista que eu mando esse vídeo também, se você quiser participar dela, você vê aqui embaixo e aí também é uma outra maneira de você ser avisado que o vídeo chegou. A Lua já está decrescendo aos pouquinhos, ela saiu da fase cheia, nós teremos daqui a pouco a Lua minguante, mas ela entrou em gêmeos, ela está em gêmeos e ela está em trígono, fazendo um ângulo de triângulo com Vênus que está em Libra. Vênus em Libra é tudo de bom, porque Vênus está no seu domicílio, então é a potência do equilíbrio, a potência da sensualidade, então tem muito a ver também com os relacionamentos, com a nossa energia erótica também. Esse aspecto é muito especial porque ele coloca as coisas em sintonia, você fala, as pessoas entendem, elas falam e você entende, principalmente no departamento dos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos amorosos. Então hoje é um bom dia para você se entender com o seu parceiro, com a sua parceira, ou mesmo você conhecer pessoas novas, desenrolar aquela paquera ou aquela pessoa que não está andando muito bem, porque geralmente isso tem a ver também com não entender o que o outro é e o que o outro quer. Mas, apesar de tudo é finados, hoje também no Brasil é um feriado, a gente tem um sentimento no ar, e tem essa energia no ar, que vem das pessoas que já partiram dos mortos, as pessoas estão muito ligadas àqueles que já foram, então esse intercâmbio está no ar. Então é um dia um pouco morno, porque a gente tem um clima meio solene, espiritual, porque a gente sabe que os nossos irmãos, pais, mães, amigos que estão lá do outro lado, esposos, filhos, para quem perdeu, estão de fato recebendo essa energia. Outra coisa interessante é assim, essa semana é uma semana tensa mundial. A oposição de sol com urano vai trazer uma tensão para o ar, uma tensão mundial, então provavelmente a gente vai ter mudanças aí que vão abalar um pouco o clima mundial, e a gente está vendo isso, a gente está vendo a segunda onda do Covid e a eleição nos Estados Unidos, que eu vou fazer um vídeo aqui especial para falar disso. Apesar de tudo, sim, dá para você fazer tudo isso que eu falei na primeira parte, conseguir se entender com as pessoas e, de repente, até deslanchar o seu relacionamento, um novo relacionamento ou um velho relacionamento, e vamos aproveitar isso, mesmo dentro de casa, de repente, sem sair, dá para fazer as coisas. Que é isso aí, hoje é boa energia no ar para o amor, e vamos emanar a respeito àqueles que já foram os nossos antepassados. Um ótimo dia de finados para você, espero que você aproveite essa energia, e daqui a pouco eu estou de volta.